Queria tanto que você me olhasse diferente Que ao invés de ouvir você possa ser a gente Queria colocar no face relacionamento sério E mostrar pra todo mundo quanto eu te quero Favor me desculpa mas eu não consigo Te ver de outra forma que eu seja como amigo Um contente, alguém com quem pode contar Nas horas boas e ruim sempre vai estar lá Às vezes tão triste eu fico por não sentir A mesma coisa por ti Quer ser bem mais que uma amiga Se me deram a chance de faço sentir O que nunca sentiu antes Só te peço a chance pra provar Meu amor é um diamante Que guardei pra te dar Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral É me separar E a favorita Por favor me desculpa mas eu não consigo Te ver de outra forma que eu seja como amigo Um contente, alguém com quem pode contar Nas horas boas e ruim sempre vai estar lá Às vezes tão triste eu fico por não sentir A mesma coisa por ti Quer ser bem mais que uma amiga Se me deram a chance de faço sentir O que nunca sentiu antes Só te peço a chance pra provar Meu amor é um diamante Que guardei as sete chaves pra te dar O que nunca sentiu antes Só te peço a chance pra provar Meu amor é um diamante Que guardei as sete chaves pra te dar Valeu M.C. Barão Valeu Rafaela Santos Banda Favorita Show! A favorita Banda Favorita Banda Favorita Esse seu discurso É o mesmo de sempre Pra ganhar meu perdão Tão fácil Só porque tem sorte Sabe que eu te amo E no meu coração Soldado 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 Exclusivo Luiz Henrique Divulgações Soldado Soldado Você tem sorte Na 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 É que eu te amo Na 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 Adoro o teu beijo Adoro o teu cheiro Qual é o teu segredo Na 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 Você tem sorte Na 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 É que eu te amo Na 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 Adoro o teu beijo Adoro o teu cheiro Qual é o teu segredo Na 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 Esse seu discurso É o mesmo de sempre Pra ganhar meu perdão Pra ganhar meu perdão Tão fácil Só porque tem sorte Sabe que eu te amo No meu coração No meu coração Soldado 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 O meu arco-íris é tu Na 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 Meu sol é tu, meu mundo inteiro é tu O meu arco-lídeo é tu, meu sol é tu Meu mundo inteiro é tu Soldado 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 Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Me disse adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro ou cinco poucas Um beijo que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim Aí lembrou de mim Dejeitou Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber ser alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque esse alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era A favorita Luiz Henrique Divulgações Esse sim ou não Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Me disse adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro Cinco bocas Beijos que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim Dejeitou Aí lembrou de mim Dejeitou Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber ser alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque esse alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber ser alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque esse alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Imagina se eles soubessem o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha Eu te faço de laranjinha Enchuco você todinha E você gostou Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já tô te amando Eu quero só você Mas o problema é Mas o problema é seu marido Ele tá Luiz Henrique Você gostou Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá O nosso amor tá aumentando Eu já tô te amando Eu quero só você Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já tô te amando Eu quero só você Mas o problema é Mas o problema é seu marido Ele tá procurando O dia nos flagrar Eu já fiquei sabendo Que ele tá dizendo Que quer me matar Imagina se eles soubessem o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha Enchuco você todinha E você gostou Imagina se eles soubessem o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha Enchuco você todinha E você gostou Mais um MR6 Produções Alô Soft Studio Quando você passa Tudo fica diferente Tava sem graça Mas agora ficou envolvente Pisso a boca gostosa na minha Sentiu teu corpo tão quente Sua boca gostosa na minha Sentiu seu corpo tão quente Olhei pro teu sorriso e viajei de repente Tô sarrando em você mentalmente Tô sarrando em você mentalmente Tô sarrando em você Olhei pro seu sorriso e viajei de repente Tô sarrando em você mentalmente 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 E tô sarrando em você mentalmente Tô sarrando em você mentalmente Mundo da Tum! Você passa, tudo fica diferente Tava sem graça, mas agora ficou envolvente Vi sua boca gostosa na minha e senti o seu corpo tão quente Sua boca gostosa na minha e senti o seu corpo tão quente Olhei pro seu sorriso e viajei de repente Tô sarrando em você mentalmente Tô sarrando em você mentalmente Tô sarrando em você Olhei pro seu sorriso e viajei de repente Luiz Henrique, divulgações! Esse sim é moral! Tô sarrando em você lentamente Tô sarrando em você lentamente Eu tô sarrando em você lentamente Tô sarrando em você lentamente Tô sarrando em você lentamente Tô sarrando em você Mais um sucesso nosso A favorita Você me fez voar Sem sair do chão Teu cheiro invadiu meu ar O coração foi amigo Fui logo, amor Quando eu te pensei Quando eu te amei Fui logo, amor Quando eu te pensei Quando eu te amei Fui logo, amor Fui logo, amor Fui logo, amor Quando eu te pensei Quando eu te amei Fui logo, amor Aú, 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 aú Fui logo, amor Aú, 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 aú Você me fez voar Luiz Henrique Luiz Henrique Divulgações Aú, 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 aú Fui logo, amor Me apaixonei que quero só ficar contigo Cuidado, amor Me apaixonei que quero só ficar contigo Cuidado, amor Fui logo, amor Me apaixonei que quero só ficar contigo Fui logo, amor Aú, aú, aú Fui lá do amor Fui lá do amor Me apaixonei e quero só ficar contigo Fui lá do amor Alô, Júlia Cabelo RME Produções Por que me tratou assim? Eu sempre te avisei pra confiar em mim Que o meu amor não combina com traição Não sou como as outras que você ficou Dito com quem me julgou As duras palavras que você usou Foi um tiro certo no meu coração Jurei fidelidade e não confiou Perdeu Perdeu Uma mulher que te amou e foi Perdeu Agora escrevo a minha dor nesse pedaço de papel Quando ler vai entender que te amei como ninguém E eu não vou Depois que me humilhou Ficar com você Exclusivo Luiz Henrique Divulgações É o que? A favorita Por que me tratou assim? Eu sempre te avisei pra confiar em mim Que o meu amor não combina com traição Não sou como as outras que você ficou Do jeito com quem me julgou As duras palavras que você usou Foi um tiro certo no meu coração Te jurei fidelidade e não confiou Perdeu Uma mulher que te amou e foi Perdeu Agora escrevo a minha dor nesse pedaço de papel Quando ler vai entender que te amei como ninguém E eu não vou E eu não vou Depois que me humilhou Ficar com você Perdeu Uma mulher que te amou e foi Fiel Perdeu Agora escrevo a minha dor nesse pedaço de papel Quando ler vai entender Que te amei que te amei como ninguém E eu não vou Depois que me humilhou Ficar com você Não passa por mim Não passa por mim, finge que não vê E me brincando com o meu coração E me brincando com o meu coração Quando me procura Quando me procura Eu sinto prazer Eu sempre me entrego E me brincando com o meu coração E me brincando com o meu coração E me참 Mente fria E me brincando com o meu coração Vai ficar tudo bem Mente fria Mente fria Vaza por mim, finge que não me vê Vive brincando com meu coração Quando me procura é pra sentir prazer Eu sempre me entrego, não sei dizer não Aos poucos eu vou conseguir me afastar Quando perceber vai ser tarde de mim Mas fique sabendo que amor como eu Você não encontra mais Mente fria, vai ficar tudo bem Mente fria, com o tempo eu superarei Mente fria, vai ficar tudo bem Mente fria, com o tempo eu superarei Mente fria, vai ficar tudo bem Mente fria, com o tempo eu superarei Mente fria, com o tempo eu superarei Não entendo por que você não quer mais falar Quando passas por mim, sempre vira a cara O destino mudou, tudo que eu planejei Pra nós dois Você que vacilou, agora quer se fazer E acreditei no que tu me falava Eu te amo, meu bem Eu te amo, meu bem Não te preocupo, ninguém mais tocou Porque toda vez que eu chegava Cansado do meu trabalho Procurando um carinho Um beijo, um abraço Tão voz fria pra mim Por favor, não faz assim Me perdoa Não, não dá Não faz isso comigo, não Não, não, não dá Mereço ter o teu perdão Imploro por tua volta Mas tu me disse não Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral A dor me dá Não entendo por que você não quer mais falar Quando passas por mim, sempre vira a cara O destino mudou, tudo que eu planejei Pra nós dois Você que vacilou, agora quer se fazer Sempre acreditei no que tu me falava Eu te amo, meu bem Não te preocupo, ninguém mais tocou Porque toda vez que eu chegava Cansado do meu trabalho Procurando um carinho Um beijo, um abraço Tão voz fria pra mim Por favor, não faz assim Me perdoa Não, não dá Não faz isso comigo, não Não, não, não dá Mereço ter o teu perdão Imploro por tua volta Mas tu me dizes não Não, não dá Não faz isso comigo, não Não, não, não dá Mereço ter o teu perdão Imploro por tua volta Mas tu me dizes não Pra onde foi o nosso amor? Por favor, me fale Não sei, não quero saber Tenho raiva de quem sabe Não me maltrate assim Eu não te fiz sofrer Com essa ilusão Com essa ilusão Que machuca o coração É o grande É o grande Não foi você Com essa ilusão Não é o grande Coração Não vou mais quebrar a cara Não vou mais quebrar a cara Com essa ilusão Dessa vez não tem perdão Um cruzado no meu queixo Seu amor me pegou de jeito assim Fui aluna com teu beijo O teu cheiro não sai mais de mim Coração fica ligeiro Quando chego mais perto de tu Bem no meio do inverno Você deixa o meu céu todo azul Troquei carnaval Pelos teus carinhos Deixei as baladas Ei, não tô te amando normal Não 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 tô te amando normal Não 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 tô te amando normal Agora eu vou chamar ela A minha favorita Rafaela Santos Obrigada pelo convite, Carl Alves Luiz Henrique Luiz Henrique Divulgações Esse sim Agora eu vou ficar ligeiro Quando chego mais perto de tu Bem no meio do inverno Você deixa meu céu todo azul Troquei carnaval Troquei carnaval Troquei carnaval Pelos teus carinhos Deixei as baladas Ei, não tô te amando normal Não Tô te amando normal Não 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 tô te amando normal Não 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 Tô te amando normal Não Não Tô te amando normal Quando eu te conheci Foi tão lindo que eu não consegui dormir Desde aquele instante eu me apaixonei E nem disfarcei Na escola quando eu larguei Como uma louca eu te procurei Olhei pra todo lado até que te achei E me aproximei Você falou no meu ouvido Palavras tão bonitas e eu fui caindo Tão jovem e inocente me deixei levar Nem vi a malícia no seu olhar Você se aproveitou de mim Você me convenceu a me entregar Jurando que pra todo sempre iria me amar Eu inexperiente acreditei Na cama de um motel eu me deitei Você se aproveitou Você me convenceu a me entregar Jurando que pra todo sempre iria me amar Eu inexperiente acreditei Na cama de um motel eu me deitei Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral A favorita Quando eu te conheci Foi tão lindo que eu não consegui dormir Desde aquele instante eu me apaixonei E nem disfarcei Na escola quando eu larguei Como uma louca eu te procurei Olhei pra todo lado até que te achei E me aproximei Você falou no meu ouvido Palavras tão bonitas e eu fui caindo Tão jovem e inocente me deixei levar Nem vi a malícia no seu olhar Você se aproveitou de mim Você me convenceu a me entregar Jurando que pra todo sempre iria me amar Eu inexperiente acreditei Na cama de um motel eu me deitei Você se aproveitou Você me convenceu a me entregar Jurando que pra todo sempre iria me amar Eu inexperiente acreditei Na cama de um motel eu me deitei Eu vejo me amar Me traiu, destruiu o nosso amor Te dei meu coração e você magoou Eu sempre te amei e dei o meu melhor Se é pra sofrer, prefiro ficar só Me perdoa, me desculpa se eu te traí Naquela hora eu só pensei em mim Foi num momento de fraqueza Que eu fiz essa besteira Me dá uma chance pra recomeçar E retomar o meu lugar Dentro do seu coração Fique com ela, esqueça de mim Quero um novo amor Pra cuidar de mim Fique com ela, esqueça de mim A nossa história chegou ao fim Chegou ao fim Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral Com o Andrade da banda Alomba Simbora, Rafaela Santos, a favorita Me perdoa, me desculpa se eu te traí Naquela hora eu só pensei em mim Foi num momento de fraqueza Que eu fiz essa besteira Me dá uma chance pra recomeçar E retomar o meu lugar Dentro do seu coração Fique com ela, esqueça de mim Quero um novo amor Pra cuidar de mim Fique com ela, esqueça de mim A nossa história chegou ao fim Fique com ela, esqueça de mim Quero um novo amor Pra cuidar de mim Fique com ela, esqueça de mim Naquela hora eu só pensei em mim Naquela hora eu só pensei em mim A nossa história chegou ao fim Eu só pensei em mim Chegou ao fim O que cê tá fazendo aqui? Ele já diz que me ama Vai embora e não volte mais Ele te fala isso Mas todas as noites em minha cama Ele me satisfaz Você é só uma aventura Eu tenho ele por inteiro Se toca Eu fico louca Quando ele beija e morde o meu queixo E agora? Você tá fazendo um amor Tão lindo chegar ao fim Se fosse tão bom Ele não vinha correndo atrás de mim Eu sei que ele me ama Ele me quer Não se passa de sons Se enxerga mulher Se ele te amasse Você não tava aqui Fazendo de tudo Morrendo de medo Ele te troque por mim Rafaela Santos A favorita Nova onda O que cê tá fazendo aqui? Ele já diz que me ama Vai embora e não volte mais Ele te fala isso Mas todas as noites em minha cama Ele me satisfaz Você é só uma aventura Eu tenho ele por inteiro Se toca Eu fico louca Quando ele beija e morde o meu queixo E agora? Você tá fazendo um amor Tão lindo chegar ao fim Se fosse tão bom Ele não vinha correndo atrás de mim Eu sei que ele me ama Ele me quer Não se passa de sons Se enxerga mulher Se ele te amasse Você não tava aqui Fazendo de tudo Morrendo de medo Ele te troque por mim Eu sei que ele me ama Eu sei que ele me ama Ele me quer Não se passa de sons Se enxerga mulher Se ele te amasse Você não tava aqui Fazendo de tudo Morrendo de medo Ele te troque por mim Eu sei que ele me ama Eu sei que ele me ama A favorita do Bicis Alô Rafinha! Alô Márcio Vitor Tô chegando Deixa comigo! Esse seu discurso é o mesmo de sempre Pra ganhar meu perdão tão fácil Só porque tem sorte Sabe que eu te amo E no meu coração Só na tu 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 Você tem sorte, na, na, na É que eu te amo, na, na, na Adoro o teu beijo, adoro o teu cheiro Qual é o teu segredo, na, na, na Você tem sorte, na, na, na É que eu te amo, na, na, na Adoro o teu beijo, adoro o teu cheiro Qual é o teu segredo, na, na, na Luiz Henrique, divulgações Esse sim é moral Esse seu discurso É o mesmo de sempre Pra ganhar teu perdão Tão fácil Só porque tem sorte Sabe que eu te amo Amo No meu coração Só dá tudo Só dá tudo Só dá tudo Você tem sorte É que eu te amo Adoro o teu beijo Adoro o teu cheiro Qual é o teu segredo Você tem sorte Eu te amo Adoro o teu beijo Adoro o teu cheiro Qual é o teu segredo Na, na, na Só dá tudo Só dá tudo Só dá tudo Só dá tudo Meu sol é tu Meu mundo inteiro Meu mundo inteiro É tu Só dá tudo 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 Ha, 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 ha Ha, ha, ha Amém.